Quando a lua era lua cheia, o tanto de parto que tem, é impressionante, lua cheia era um inferno, plantão, muito parto. O que é o geo, desculpa? É ginecologia obstetrícia, então era o bloco que a gente tinha que fazer parte, cesárea e tudo mais, cuidar das gestantes. Lua cheia era um inferno, assim, era criança nascendo assim o tempo todo. Então eu falo, gente, se a lua altera o tanto que, o parto, será que a lua não iria alterar também a questão de temperamento? Será que a posição dos atos, não sei, é uma conversa meio fora daquilo que eu entendo, né? Mas não sei, eu sei que tem alguma semelhança, assim, né? A gente vê pessoas do mesmo signo, assim, que se parecem em algumas coisas, né? Ah, eu acho você tão racional, assim, não sei se você se liga nessas paradas, assim, sabe? Acho que até, já que o Albertinho falou de signo, assim, eu queria entender sua cabeça, tipo, quando as pessoas envolvem espiritualidade em tratamento, assim, como que uma pessoa racional como você enxerga isso, sabe? Mas sabe que eu tenho essa parte racional, que é essa parte científica, né? De médico, assim, mas tem coisa de signo que eu acho que bate muito mesmo, assim, não é uma coisa que eu desacredito, mas eu acho que teria que ter uma base, assim, né? De me explicar o porquê, eu queria saber o porquê, né? Se funciona, se é tão assim, por quê? Por quê? É, mas não tem muito porquê, né? É assim porque a questão da espiritualidade ajuda demais no tratamento. Muito, 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 muito. A pessoa que ela tem uma vivência espiritual, independente da fé, assim, né? Não tem... Fé é fé, não tem melhor ou pior, independente da crença, ajuda muito. Placebo? Não, e pior que não é placebo, porque a pessoa confia tanto naquilo, ela tem tanta fé, né? Tanta esperança que ela se mantém mais forte, então ela fica mais resiliente pro tratamento. Então a gente vê algumas clínicas de reabilitação, que não são clínicas, né? Que a gente chama de comunidade terapêutica, que os chefes, né? Os líderes são líderes religiosos, são pastores, pastores evangélicos. E eles, os pacientes se recuperam e permanecem firmes, assim, por conta de conversão, por conta da fé. Porque eles acreditam naquilo que tem um salvador e que esse salvador sustenta eles de uma maneira que nada vai faltar pra eles. Isso faz com que a pessoa se mantenha limpa. Então, nossa, eu sou... Aliás, isso é uma das perguntas da anamnese, assim, você tem alguma espiritualidade? Tem alguma coisa que você acredita? E, da mesma forma, não há julgamento nenhum, né? Tem gente que, às vezes, assim, na terceira consulta, Ah, Ju, não tinha falado, mas eu frequento tal lugar, né? Porque ficava com medo de ter algum tipo de julgamento. E não tem, assim, se é uma coisa que faz bem pra pessoa, ela sente que aquilo dá um propósito na vida dela, pra mim faz muito sentido. Mas e se a pessoa, por exemplo, conversa com espíritos? Então, aí é uma questão, assim, quando a pessoa tá psicótica, realmente ela tá fora da realidade, aí já não é uma vivência espiritual, né? Já é uma vivência psicótica mesmo. Não, mas tem religiões onde você tem esse contato. Isso, aí se ela vai, por exemplo, no centro espírita, e aí ela tem contato ali com uma entidade, né? Com algum mentor ali. E aí, mas aquela experiência é dentro desse contexto religioso. Ela tá psicótica. Ela tá tendo uma vivência espiritual. Isso existe. Isso existe. Então, assim, você não vai tratar essa pessoa. Não. É uma vivência espiritual. Ela faz parte do contexto daquela cultura. Faz parte. Porque a pessoa lá, ela vê realmente um espírito. Sim. O que, vamos pensar assim, cientificamente falando, ela não tem como comprovar isso. Não, não tem. É igual, por exemplo, se eu falar pra você assim, nossa, a última vez que eu fui na missa, na hora que o padre falou aquilo, na hora que eu fechei o olho e pedi pra Deus me dar uma resposta, eu senti um gelado na minha espinha, como se tivesse passado um gelo nas minhas costas. Eu tô alucinando? É um delírio? Ou é uma vivência espiritual? Eu tô dentro da igreja, eu tô ouvindo uma palavra que faz sentido, e eu estava em oração. Então, se aquele gelo que eu senti na minha cabeça foi real. Pra você, se você for falar assim, não, eu sou agnóstico, eu não acredito. Sou ateu. É uma coisa, assim, difícil de compreender. Mas eu não tô tendo esse gelo na espinha aqui agora. Eu estive ali, naquele momento de vivência espiritual. Então, aí é um contexto religioso, e não seria tratável nesse sentido, né? Não seria tratável. Cara, se eu vou ver que é filme O Exercício do Papa... Eu não vejo terror, que eu morro de medo. Eu também não vejo, não é briga comigo, eu falo não. Eu tenho pesadelo, assim, uns três anos seguidos, assim. Esse cara existe, né? O Exercício do Papa, né? Ele realmente trabalhou no Vaticano, e era o braço direito do Papa João Paulo II. E ele... É um filme baseado em histórias reais. Em quatro reais, é. Eu não vejo mesmo. Não, mas eu fiquei muito feliz de encontrar alguém como eu agora. Só que ele fala que ele, inclusive, tem um livro, esse cara. Eu esqueci o nome dele. Mas ele fala que a maioria das possessões que ele foi tratar... Eu acho que ele era psiquiatra também. Ele falava que era um transtorno mental. Gabriela. Gabriela, Padre Gabriela. A maioria das possessões que ele ia, ele falava, ó, isso aqui é caso de levar pra um psiquiatra. Foram poucos os casos que ele falou assim, isso aqui realmente é uma possessão demoníaca. É uma entidade. É, e a gente vê, assim... Eu nunca vi uma possessão demoníaca, né? Todas as possessões, né? Entre aspas, assim, porque não eram possessões, mas era a pessoa acreditando que estava numa possessão, né? E mudava de voz, né? Você já viu pessoas assim? Já. De mudar de voz, de falar numa voz mais... Como se fosse uma figura, assim, demoníaca, né? Mas era muito... A gente percebe a diferença da pessoa. A gente sabe que é muito de repente. E aí, dependendo da maneira que você confronta a pessoa, já volta ao normal. É mais ou menos igual a menina do Fantástico, né? Que apareceu lá. Que teve uma matéria do Fantástico. Acho que faz menos de um mês. Que era um transtorno dissociativo de identidade. Então, a menina tinha várias identidades ali. Várias personalidades, né? E aí, no final, era totalmente fake, assim. O Fantástico errou, porque... Caraca! Não consultando o especialista. E era uma menina fake ali no horário nobre, ali, né? Do domingão, né? Do domingão, do domingão. É, e aí foi assim. Sofreram muito rage, assim. Porque muita gente ficou acreditando que aquilo era real, né? E aí, várias pessoas começaram a falar. Ah, eu também tenho. Aí, a menina falando com várias vozes diferentes. Mas aquilo não é possível, né? Não é realidade. Mas num transtorno desse, quando é no caso de uma possessão que a pessoa tem incorporada ali. A gente vê que... Eu nunca vi também. Mas que quando a pessoa tem incorporada, que tem um espírito dentro dela, que ela tem mais força. Que ela sabe as coisas que você já fez. Ela sabe fatos que uma pessoa normal não saberia. Mas quando não é uma possessão, é só um transtorno. A pessoa também consegue ficar mais forte, por exemplo? É, uma pessoa agressiva, assim, mas assim, desorganizada por conta de algum sintoma psicótico, ela fica muito mais... Ela fica violenta mesmo. Tem uma força, assim, que não... Fisicamente, ela consegue carregar uma coisa a mais. Sim, sim. Então, assim, eu, assim, do meu tá 6'3", não me seguro. Se eu tô num surto psicótico, assim, muito agressivo. Tem que vir mais gente, não sei o quê, porque é uma força descomunal. Mas o que a gente vê dessas experiências, então, por exemplo, centro espírito, do pessoal que, né, psicografa a carta, né, de pessoas que já morreram e tudo mais. O que convence que essas cartas são reais, né, pras pessoas que frequentam os centros? É que nessas cartas tem informações que ninguém saberia. Por exemplo, aí você morre meu pai, aí eu chamo meu pai de painho, e ninguém sabe do centro. Eu vou a primeira vez, aí ela tá lá, querido painho. Aí a pessoa, não, cara, é minha filha mesmo. Quem, ninguém sabia do centro. Então, informações que tinham ali nas cartas que ninguém saberia, a não ser que a pessoa que morreu contasse, né. E por isso que as pessoas acreditam nessas, é, acreditam nessas cartas por conta disso, né. Então, são, por conta disso, tem informações que não dá pro outro inventar ali, na hora. São informações que ele recebe da pessoa, né, do espírito. Eu conheci um mágico que falou que isso é mágica e que ele consegue derrubar. É, ele falou, com o treinamento que eu tenho. Tem até o nome da mágica, isso que se mentaliza, uma parada assim. Com o treinamento que eu tenho, eu derrubo todo mundo, né, que é charlatão, né, tipo assim. É, mas ele falou que existe também o mágico, só pra não... Sim, 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 mas ele falou que é mais... É assim, eu conheço muito pouca doutrina espírita, né, então assim, não é uma coisa que eu tenho muita convivência, né, pra saber. Mas as pessoas que frequentam e falam, falam que as cartas são reais, assim, né. E aí E aí E aí